Oi gurias, oi guris, tudo bom com vocês? Gente, comigo está tudo ótimo e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma diminuição no ponto tunisiano. Forma esse pontinho aqui, ó, fica um vezinho de três ou então só com dois palitinhos. Essa é uma forma de diminuir no meio do trabalho, certo? Fica esse pontinho assim e daí vai diminuir a quantidade de palitinhos, certo? Ou, se tu não quiseres diminuir a quantidade de palitinhos, é só tu trabalhar sobre os palitinhos que se formaram aqui também, certo? Mas essa aqui é uma forma, fica um pontinho bem bonitinho também, é um jeito de trabalhar, fica bem legal, certo? Ah, gente, vai passar aí todas as minhas redes sociais agora, ó, vai passar. Dá uma passadinha ali, tem o site do Apoia-se que vai estar aqui embaixo na descrição. Por favor, quem quiser apoiar o canal, por favor, apoie, gente, é muito, muito importante, certinho? Então tá, então vamos começar a ver o pontinho, como é que a gente fez. Ah, gente, antes disso, o material que eu utilizei, né? Eu utilizei o agulha de crochê tunisiano 13,5 e eu estou utilizando essa lã pop aqui, certo? Então tá, vamos começar então a fazer agora o pontinho. Bom, gente, então pra começar a fazer essa diminuição do ponto tunisiano, aqui eu fiz esses pontinhos palito, né? Quem quiser aprender a fazer, eu vou botar o izinho aqui em cima, vocês dão uma passadinha ali, tu vai aprender como é que faz o pontinho palito. Então nós temos que somente levantar os pontinhos aqui, tá? Ó, vamos, peraí, ó, aqui, melhorou, entrando no palitinho aqui, no primeiro palitinho, e vamos somente levantar os pontos. Levanta ponto, só levantar os pontos até o final da carreira. Deixa eu ver aqui. Até o final da carreira, tá? Depois de levantar todos os pontos, Agora nós vamos fechar. Ó, levantei todos os pontinhos. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? 9 pontinhos. Aí a gente fecha 1, pra começar, e depois a gente puxa de 2 em 2, tá? Puxa de 2 em 2. Fechei 2, puxa de 2 em 2. Fechei 2. Agora, vamos supor que eu quero fazer a diminuição, tá? Então eu vou dar a laçada igual. Em vez de puxar 2, eu vou puxar 3. Puxei 3. E aí depois, eu vou puxar de 2 em 2 normalmente. E puxa de 2 em 2, até o final. Olha, vamos ver como é que ficou. Foi feita a diminuição, ó. Aqui tá a diminuiçãozinha, ó. De 2 em 2. Ficou 2 palitinhos, ó. Juntinhos ali, ó. Ficou um Vzinho. Aí depois, tu levanta os pontinhos normalmente. E segue o teu trabalho. Tá? Esse é um Vzinho. Se tu não quiseres deixar a diminuição ali, tu não precisa de deixar. Tu pode trabalhar daí sobre os 2 Vzinhos, ó. Eu vou chegar aqui no primeiro V, ó. E vou trabalhar em 1. Se tu não quiser trabalhar nesse, daí vai ser feita uma diminuição. Tu pula direto pro próximo. E, ó. Vamos ver daí quantos pontinhos vai ficar. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, viu? Diminuiu um pontinho. Agora, se tu quiser trabalhar sobre ele, tu pode trabalhar. Vai ficar um Vzinho também, ó. Quer ver, ó? Tu pode trabalhar sobre o Vzinho também, ó. Pode trabalhar que fica normalmente daí. Mas, a gente vai fazer com uma diminuição. Então, essa foi a diminuição. E fica 8 pontos. E assim tu faz. Quando tu quiser diminuir um pontinho no meio do trabalho, tu pode diminuir dessa forma. Certo? Também tem a diminuição dessa forma assim, ó. Tu pode diminuir outra forma. Vamos trabalhar. Diminui um. Vamos diminuir dois. E dois de novo. E aí, tu pode diminuir e puxar, ó. Um, dois, três, quatro. Puxa quatro. E fecha. Vamos ver como é que fica aqui. Daí, ele fica com um Vzinho com três... Três pezinhos ali, ó. Deixa eu mostrar melhor. Ficou com três, ó. Um, dois, três. Certo? No de baixo aqui, ó. Aqui é o outro Vzinho, ó. Esse aqui ficou com duas perninhas. Esse aqui fica com três perninhas. Viu? Vamos esperar o foco. Aí, chegou o foco. Certo? Ali tem três perninhas e aqui tem duas perninhas. Essas são... Tu pode ir diminuindo. Daí, digamos, tu quer diminuir mais pontos. Tu pode andar cinco, seis... Quantos palitinhos tu pode ir? Quantos tu tiveres... Quantas diminuições tu quiseres fazer. Certo? Então, tá. Então, esse foi o... Como você pode diminuir o teu trabalho no ponto tunisiano. E tem esse informe, esse Vzinho bem bonitinho aqui. Certinho? Então, tá. E por hoje é só, então. Ah, gente. Não te esquece, gente, de te inscrever no meu canal. Apertar a sinetinha, certo? Que tem ali. Compartilhar. Dá o joinha. Se tu ainda não deu joinha, vai lá e dá o joinha. Certo? Então, tá. Por hoje é só, então. Beijos. Tchau. Tchau.